A CIDADE NO BRASIL 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 Você está bem aprendendo! Você está Postulado? Você está vivido! Você está querendo. Você está com armor! Então... Imente sabia que ele está com uma organização. Eu estou falando muito, digamos! ... Você está Brasileiro! Você estáming como um homem! Você está conversando com a uma mulher! Você não está conversando com a pessoa! Você tem que conversar com a pessoa! Você tem que falar com a pessoa! Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.